Olá pessoal, meu nome é Kim, sou guarda-vidas e hoje estou no meio da cidade para falar com vocês sobre os cuidados em inundações e alagamentos, assuntos que estão intimamente ligados à defesa civil em seu município. Você sabia que este é o segundo desastre mais recorrente no Brasil? O desmatamento, a falta de cuidados com o destino do lixo e o crescimento da população das cidades contribuiu para o aumento dos alagamentos e das inundações. O esgoto e as águas da chuva necessitam de canais livres de escoamento e por muitas vezes estão entupidos pelo acúmulo de lixo jogado nas ruas. Fique atento às mudanças bruscas do tempo e aos boletins meteorológicos da defesa civil. Ao ouvir o noticiário de grandes chuvas, deixe os documentos e valores em um saco plástico dentro de uma mochila, para agilizar se for necessário abandonar a casa. Desligue a energia e equipamentos elétricos. Feche o registro d'água e do gás. Feche as portas e janelas da casa. Assim não terá surpresas como a entrada de escombros e de animais peçonhentos. Só utilize o celular e tenha sempre lanternas em condições de uso. Velas, lamparinas a álcool ou similares não devem ser usados, pois eles aumentam a chance de acidentes, piorando a situação. Algumas inundações ocorrem rapidamente, então ponha a salvo seus bens e jamais arrisque sua vida e de seus familiares. Caso precise sair da residência devido ao alagamento, procure uma região próxima da sua casa, alta, seca e segura. Ao sinal de chuva forte, fique em alerta quanto ao nível de água nas ruas, mesmo durante a noite. Em caso de ficar ilhado, não se arrisque. Ligue para os bombeiros, 193, ou defesa civil, 199, e permaneça num local seguro até o nível das águas baixarem ou socorro chegar. Se você está dentro de casa e tem água pelos joelhos, saia imediatamente, antes que a corrente possa arrastá-lo. Saia também se perceber infiltrações, rachaduras ou escutar algum barulho estranho. Podem ser sinais de movimentação do terreno. Caso não seja possível abandonar sua casa, suba no telhado. E o mais importante, tente manter a calma para que possa tomar as providências necessárias. Na área rural, o procedimento muda. O certo é cortar as cercas e deixar as porteiras abertas para as criações poderem fugir da inundação. Solte os bichos de estimação. E outra coisa, avise os vizinhos do perigo. Atenção! Na rua, a pé ou de bicicleta, nunca passe por áreas inundadas. Somente atravesse situações extremas se não houver outra possibilidade, pois podem existir buracos e bueiros sem tampas encobertos pela água. Fique bem longe das correntes de água, pois elas têm grande velocidade e volume, e ainda carregam objetos que podem causar ferimentos. Ande junto a muros e paredes, de preferência, seguro por cordas ou sendo auxiliado por outras pessoas. A força da água em locais inclinados é incontrolável. Sempre que possível, improvise o material de flutuação para ter com você. Pode ser um pedaço de isopor, um pé de vazio e fechado com tampa ou uma boia, se estiver com sorte. Se for pego pela correnteza, flutue com a barriga para cima e os pés para frente, de forma a proteger a cabeça. Neste momento, qualquer pancada nessa região aumenta o risco de afogamento. Se for ajudar a salvar alguém com o uso de uma corda, sempre use-a no sentido oblíquo, aproveitando a direção da correnteza. E não se esqueça de amarrar a extremidade da corda. Evite cruzar pontes onde o nível do rio subiu. Mantenha-se distante de postes, pois os fios e energia soltos podem causar choques elétricos. Se puder, escolha embarcações não motorizadas e, se possível, use colete salva-vidas, mesmo que você saiba nadar. Não deixe seu filho brincar nas águas das chuvas e enxurradas. Jamais reaproveite a água da inundação e beba somente água engarrafada, fervida ou clorada. Durante as inundações, é comum ocorrer contaminações como leptospirose, febre tifoide, hepatite, cólera e doenças de pele. Ao primeiro sintoma de febre, vômito, diarreia, dores abdominais ou nas pernas, ou se ocorrer ferimentos, procure a unidade de saúde mais próxima, informando que teve contato com a água de inundação. Todos esses cuidados são preventivos para sua saúde. Caso tenha sido retirado ou abandonado sua residência, não volte para casa até as águas baixarem e o local esteja liberado pela defesa civil. Em caso de dúvida, ligue imediatamente o 193, avise aos bombeiros e nunca tente salvar alguém se houver risco à sua segurança. Muitas pessoas morrem dessa forma. Os cuidados também continuam após as inundações. Antes mesmo de entrar em sua casa, tenha cuidado e veja se não existe o risco dela desabar. Para evitar incêndios, choques elétricos ou explosões, verifique as condições da rede de energia elétrica e as tubulações de gás antes de religá-las. Só retorne à casa durante o dia. Use botas e luvas para evitar o contato com a água e a lama, limpando de imediato os locais atingidos. Para descontaminar os locais e a caixa d'água na hora da limpeza, utilize uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água. Se a sua residência foi destruída durante a inundação, não retorne a construir no mesmo lugar, porque cedo ou tarde ocorrerá uma nova inundação e a probabilidade de tudo se repetir é muito grande. Na hora de construir, não desvie canos ou deságuas e consulte a defesa civil de seu município sobre os locais seguros. Nós somos os grandes responsáveis pelas inundações que aumentam muito o risco de tragédias, afogamentos e doenças, mas somos também a solução para reduzir esse problema. Se cada um contribuir com suas pequenas, mas importantes atitudes, teremos um imenso resultado positivo. A prevenção pode reduzir 85% dessas ocorrências. Então, meus amigos, em inundações, não arrisquem suas vidas pelos bens materiais. Sua vida vale mais do que qualquer coisa. Transmita essas mensagens a todas as pessoas que você conhece. A prevenção evita 20 mil mortes por afogamento a cada ano. A Sobras é responsável pela união de todos os guarda-vidas no Brasil e, por meio da prevenção, deseja reduzir ainda mais o número de afogamentos. Transmitação Obrigado.